O Hospital Auxiliador está com novidades no setor de pronto atendimento de convênios, viu? Quem traz os detalhes para a gente agora é a Beatriz Benedetti. Devido ao aumento diário de atendimentos realizados no Hospital Auxiliadora, a partir de agora o pronto atendimento de convênios irá funcionar em plantão de 24 horas. Esse setor da unidade está em funcionamento no hospital desde 2015 e segue com alta demanda. Quando inaugurou, a ala funcionava diariamente das 7 horas da manhã até as 7 horas da noite. Mas depois desse horário, muitos pacientes que iam ao local não conseguiam atendimento. Com o intuito de acompanhar essa demanda durante a madrugada, o hospital decidiu estender o horário de atendimento do setor. Luiz Gato é médico do pronto atendimento da auxiliadora e explica como esse regime de plantão pode ajudar a população. Três Lagos tem muitas empresas que trabalham em períodos, em turnos, né? Então, a pessoa às vezes está trabalhando durante o dia todo, chega em casa, precisa resolver os problemas domiciliares, tem os filhos para cuidar e precisam acordar no outro dia de manhã, 7 horas para continuar a sua vida de trabalho normal. O que acontece? Se essas pessoas estão, algumas estão doentes e pelas responsabilidades diárias, familiares, ela não consegue ter acesso ao médico, tá? Os consultórios ficam fechados durante a noite. Então, qual seria a opção dessas pessoas? Seria o atendimento 24 horas priorizado aqui no nosso pronto atendimento, né? Com isso, o público que não consegue ir até um consultório em outros horários para cuidar da saúde e realizar os exames necessários, pode utilizar esse serviço do hospital. No regime de 24 horas, a população irá encontrar médicos de consultório, além, é claro, do atendimento de urgência e emergência do hospital. Em média, o pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora atendia 3.500 pessoas por mês, quando funcionava num regime de 18 horas. Agora, com o atendimento 24 horas, a expectativa é que esse número aumente ainda mais. Além disso, esse setor conta com 32 profissionais prontos para amparar a população. O pronto atendimento atende mais de 20 tipos de convênios e é dividido em três setores para melhor receber os pacientes. São eles a parte de urgência e emergência, as doenças comuns, que são as sazonais, e os quadros gripais. O médico ainda destaca quais os quadros mais comuns que são encontrados em cada setor do pronto atendimento do Hospital Auxiliadora. Na sala de urgência e emergência, os mais comuns são traumas e dor torácica. São pacientes um pouco mais críticos, que nós classificamos como vermelho ou amarelo, ou seja, de um atendimento imediato. Já na área comum, o que nós temos atendido bastante são pessoas com quadro de dengue, cólicas renais, enxaquecas, dores articulares, dores lombares. São doenças mais associadas a patologias crônicas, agudas, com dor intensa, e patologias com seguimento já em ambulatório. E na área da síndrome gripal, mas síndrome gripal mesmo, faringites, que a gente diz, amidalites, gripes, resfriados e o COVID. E na área da síndrome gripal mesmo,